Na segunda com a Maria, na terça tô com a Camila, na quarta tô com a Vanessa, na quinta com a Priscila A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha, no sábado com a Karol, no domingo com a Mar... O bagulho tá todo, comendo o bagulho... Toda semana eu tô cacoa no Juscelão, toda semana eu tô cacoa no Juscelão, toda semana eu tô cacoa no Juscelão O bagulho é muito carinho, o bagulho é carinho, o bagulho é carinho, o rabinho... Toda semana eu tô cacoa no Juscelão, toda semana eu tô cacoa no Juscelão Já quer pedir pra vela, vou mandar pra essas menina vai, desce a bocetinha vai... Você é louco DJ Pedrindo até aí, então nós começamos só a trava cachorro Se o que tiver é só um madeleon atualizado porra, porra porra, porra, porra... Na segunda com a Maria, na terça tô com a Camila, na quarta tô com a Vanessa, na quinta com a Priscila A Aninha é muito foda, a Aninha safadinha No sábado com a carol, no domingo com a ma... O bagulho tá todo, tá comendo baralha Toda semana eu tô tacando no litoral 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 Toda semana eu tô cacando em um cidão 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 Já quer pedir pra vela, vou mandar pra essas meninas Essa é a bocetinha, vai Porque a bocetinha 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 vai Você é louco, DJ Pedrinho, deixa aí Então nós renasçamos com a trava cachorro Se o que tiver é só um madeleon atualizado Porra, porra, porra É, dois, dois, dois Não esquivou, não esquivou